Oi, oi, oi É pátria barco Vamos dançar com o Oi, oi, oi Seja morso Vamos dançar com o Oi, oi, oi Oita razão de deemonen A pula sãogrens O chave pinês É pátria pra miri Eu cheia por丁 Não é o que eu não me esqueça de faltar, mas a espalha, checa e pata, eu rei, eu te digo, não é o que eu não me esqueça de faltar, eu rei, eu te digo, não é o que eu não me esqueça de faltar, eu li, eu te digo, não é o que eu não me esqueça de faltar, eu rei, eu te digo,